Minha pergunta para você mulher, você conhece um homem, vai se encontrar com ele, qual seria a sua primeira pergunta a ele? E segundo, o que você gostaria que ele lhe perguntasse logo no primeiro relacionamento? Dizem que o combinado não sai caro, problemas no futuro podem ser resolvidos logo no primeiro relacionamento. Você concorda comigo? Que não gostaria de ter surpresas lá na frente? Eu queria que você mulher me respondesse isso. Isso é um mistério de muitas mulheres. E aí E aí E aí Vamos lá.